Olá, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná é uma instituição de ensino centenária que se dedica a compreender o papel da tecnologia na sociedade e garantir que ela ajude a humanidade a definir melhores caminhos. Não se trata apenas de encontrar boas soluções para problemas postos, como é capaz de fazer, aliás, qualquer engenheiro competente. Na UTFPR, a gente está consciente que, mais importante que isso, é formular boas perguntas que nos permitam gerar soluções tecnológicas para os legítimos problemas da nossa sociedade. Nesse sentido, a UTFPR desempenha um papel ímpar na construção de uma sociedade mais justa e plural, baseada nos avanços que a tecnologia pode proporcionar, mas faz isso discutindo, criticamente, as situações em que podem levar a retrocessos. Para nós, a tecnologia é uma expressão da sociedade. Em função disso, precisa ser compreendida por diferentes prismas. A UTFPR dispõe de diversos programas de graduação e de pós-graduação que estimulam a expressão de diferentes visões de mundo, sem se descuidar de debatê-las e integrá-las. Assim, ao mesmo tempo em que vários programas da universidade têm o enfoque de engenheirar soluções, outros desenvolvem pesquisas com linhas mais críticas, da forma como se comporta o binômio tecnologia e sociedade, procurando definir quais são nossos verdadeiros problemas, inclusive com o intuito de subsidiar nossos engenheiros com relevantes questões de pesquisa. Nossos alunos de bacharelado em Sistemas de Informação, assim como os discentes do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, o PPGCA, e do Programa de Pós-Graduação em Administração, o PPGA, se beneficiam muito dessas visões de mundo que são fomentadas pela universidade. É claro que temos os nossos Nicolás Negropontes, com seu entusiasmo por tudo aquilo que as tecnologias podem nos oferecer, mas também temos os nossos New Postmans e os nossos Bruno Latour para nos alertar que, como expressões da nossa sociedade, as tecnologias precisam ser desenvolvidas com responsabilidade. Estamos muito felizes por trazer o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação para o TFPR em 2022, porque acreditamos que sistemas de informação têm a cara da nossa instituição. Como área de pesquisa, se concentra em estudar a tecnologia da informação, reconhecendo sua fundamental importância para a nossa sociedade. Faz isso pensando sempre em como essa tecnologia se insere em um contexto organizacional e social. Reconhece que tecnologia é socialmente construída, sendo afetada pelos ambientes e agentes envolvidos, o que faz dela uma área necessariamente transdisciplinar. Mas também tem consciência do nível de determinação que nossas decisões tecnológicas do passado impõem às decisões que ainda podemos tomar no futuro, o que torna a área ainda mais essencial para a discussão de para onde vamos a partir daqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao SBS 2022, em que pretendemos realizar juntos uma rica discussão sobre o papel da tecnologia na nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto